O cerimonial da sétima formatura de balé clássico e jazz dance e a terzinha formatura de dança do ventre da professora Bruna Adriane dos Santos Matos Convidamos a todos a se colocarem em pé, por favor para a execução do hino nacional brasileiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL